Olá meus amores, tudo bem com vocês? Meus amores, como é que vocês estão também? E hoje meus amores eu vou fazer uma farofa de... Vagem Vagem, quase que não sai De vagem, humm Uma delícia, saborosa, muito gostosa, né? É sim Então bora lá Aqui gente Aqui né mãe? Ai, desculpa gente, eu esqueci Tem frango cortado em cubinhos Semperado com alho e limão pepper Tem meia calabresa picada Tem vagem Aqui tem uma quantidade boa de vagem que vai dar pra gente Né gente? E aí vocês veem a quantidade Pitado em cubinhos É, assim, cubinhozinhos, assim E... Aqui meus amores eu vou fazer uma manteiguinha Uma colher de manteiga mais ou menos Metade dessa colher aqui De manteiga pra dar uma douradinha E agora eu vou pegar, gente O frango O frango em cubo Você coloca aqui o frango em cubo Ó, aí eu amo isso gente Que piadinha não é? Isso Isso é só, gente Quem não sabe Eu amo o alho Esse franguinho dela, gente Tá temperado com alho e limão pepper Que seria muito gostoso também, né gente? Pra quem não conhece Pra quem não conhece E aqui meus amores A gente vai deixar ele dourar bastante Com o ternal de dourar bastante E eu volto aqui com você Dá aquela verdadeira fritada, né gente? Isso aí Meus amores Quando o seu frango estiver assim, ó Já bem douradinho Mas mais ou menos, né gente? Você acrescenta a calabresa picada A calabresa picada Dá aquela metidinha E a vagem Bem lavadinha Cortada em cubinhos Tá, gente? Isso, gente Bem higienizada Hummm Que delícia Que bonito, né mãe? Aham Agora deixa fritar mais um pouquinho É o tempo que frita a calabresa E acaba de fritar o frango É o tempo que a vagem também Ela cozinha Tá, gente? Meus amores Você tá vendo que Já deu uma cozinha a mais, ó Já tá bem gostosinha Um pouquinho É A gente vai acrescentar agora aqui A cebola Vou dar uma mochadinha E com amarelo Eu vou mexer Aqui Ai, gente Já me falei que começou assim, ó Tá que seroso, gente Doinho E já voltou Meus amores Já deu uma boa refogadinha Né, mami? É, sim A vagem já tá boa Aí a gente vai acrescentar agora, meus amores Um pouco de páprica defumada Pra dar aquele cheirinho Gostinho de churrasco, né? Aham E aquela cozinha também Uma farofinha de churrasco Churrasco fake, gente Mas a páprica defumada, gente É um teperinho Que a gente não pode deixar De botar na nossa comida De ter em casa Olha, ela já deu uma cozinha Que aí a nossa farofa Vai ficar bem amarelinha, né, filha? Isso E bem Cheiro bom Cheiroso Agora vem com o coentro, né, Isis? Isso Deixa eu pegar aqui o coentro Vou botar aqui, gente O coentro A gosto, né? Essa farofinha não vai sal, gente Porque a calabresa já contém sal E o frango também O frango já está temperadinho, né, gente? Olha, gente, que delícia E agora a gente vai só botar a farinha E? A gente vai usar a farinha de mandioca A branca Meus amores Agora eu estou botando aqui Um pouco da farinha Olha, gente Coloca aos poucos, tá? Isso Dá mais tido Com o fogo ainda ligado, tá, gente? Fica bem crocante A farinha fica bem sequinha Ó Tá uma delícia essa farofa delizinha Tá fazendo um pouquinho, mamãe? Tá bom E agora está pronto, gente Ó Mexa bem Mistura bastante Vou botar um pouquinho mais Pra ficar bem gostoso E? E o que, meu amor? Está pronta Está pronta a nossa farofinha, né, filha? E aí, quando tu ia, vim, já desliga o fogo, né, mamãe? Meus amores Aqui, gente, eu já... O fogo... Ainda está um pouquinho aqui o fogo Pra deixar aquela farinha mais um pouco... Bem sequinha É, bem sequinha Bem gostosa E, meus amores Nossa far... Desliga agora Pronto Nossa farofa de vagem Está pronta, meus amores Meus amores Meus amores Que delícia, gente Simples, fácil Muito saboroso Pra você fazer em um domingo Em um sábado Em uma sexta Ou pra um almoço Se for receber visitas Uma delícia, meus amores Façam que vocês não vão se arrepender, né, filha? Isso E gasta muito pouco, né, mamãe? Uhum Ficou top das relaxes E... Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau